A votação do projeto que flexibiliza o porte de armas para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores foi adiada mais uma vez na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Marcos Duval, relator do texto, leu o parecer no qual ele acatou 30 das 96 emendas apresentadas. Uma das emendas estabelece que o Exército vai determinar a quantidade máxima de armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Senadores contrários à proposta alegaram que o relator desrespeitou acordos e por isso fizeram um novo pedido de vistas. O senador Lucas Barreto, que presidia a reunião, submeteu o pedido ao voto do plenário e o pedido foi aprovado.